Eu, como eu disse mais cedo na nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, eu sou ocupador de lei. Eu volto à lei, não é me excusando, mas eu volto. Hoje, no nosso sistema pátrio, o uso de drogas é criminalizado. Está na lei 11.343, nos tipos penais, artigo 28. Só não há mais a previsão da pena privativa de liberdade. Isso foi uma decisão, não disse, ambígua do legislador, porque ele entendeu como crime, mas ele entendeu como saúde pública também, ao mesmo tempo. E a gente cumpri o que tem que cumprir. Acho que se for haver, tem que haver um estudo maior. Cabe ao legislativo fazer essa decisão do que é, o que não é. É uma política pública maior, a título de Ministério da Justiça, de Legislativo. Acho que tem muitos países aí do mundo que estão indo por um lado, outros foram e já estão voltando para o outro lado. Acho que tem que ser feita uma avaliação em relação às situações que já aconteceram. Como você falou também, às vezes a gente quer importar coisas que não condizem com a nossa realidade. Muitos dos institutos que a gente tem hoje, na nossa legislação pátria, foram institutos importados. Tirar a droga da mão do criminoso, você não dá um baque no financiamento de outros crimes? Eu acho que a avaliação tem que ser maior do que essa. Porque assim, aí você vai falar, tira um tipo de droga e o outro tipo de droga vai continuar vendendo? São vários tipos de drogas. São vários tipos de drogas. E o cara vai buscar uma... Exatamente. Vai caindo um, vai em outro. Exato. Então, é um assunto complexo. É um assunto que essa determinação parte de um estudo do legislador, de uma cajuística, de um grupo científico, de uma análise maior. Porque, como a gente falou recente, é beleza. Descriminaliza um e a outra. E a outra. E a outra, né? Então, assim, e os crimes conexos também em relação a isso? Então, assim, é uma pergunta, vamos dizer assim, complicada, difícil de eu te dizer na ponta da língua assim, qual seria hoje meu entendimento fixo. Mas o que eu posso dizer? Hoje eu cumpro a lei. E a lei está clara em relação a isso. Secretário.